E aí, apostas em mãos? Aqui tudo pronto, bolas posicionadas, chegou a hora, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Vamos chamar o primeiro número, já começou o sorteio da quina. Bola branca número 70, branca 70. Na sequência da quina tem lotomania. Bola branca, número 40, branca 40. Foram sorteados dois números, faltam três. Loterias Caixa, todas as noites milhões em prêmios para você. Bola branca, número 30, branca 30. E aí, está marcando, você ainda tem chances. Mais um número chegando, bola marrom, número 24, marrom 24. E agora, o quinto e último número da quina. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Bola branca, número 10, branca 10. E as dezenas sorteadas no concurso 5.932 da quina foram, confira comigo, 70, 40, 30, 24 e 10. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado, sorteio da quina realizado, validado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.